E aí, galera, eu sou o Sandinho e tô pra clicar no canal do jeito alto da TV, pra clicar no canal, pra clicar no Instagram. Valeu, falou e fui! E aí, graças a vocês, aqui é o Fagnante Top Game, e até vocês, o Stand Off 2, galera! Vamos fazer uma sala aqui, mano, o Sandinho acabou me convidando, deixa eu mandar aqui, salve, meu Deus, esse, convidando aqui pra uma sala aqui, mano, eu tava jogando junto com ele, assim, e o Sandinho tá em live, mano, o Sandinho tá em live. Ficava jogando uma outra ali, assim, que era uma deathmatch, e ele entrou ali, velho, e o bagulho pegou e deu aquela reconnect filho de uma mãe, cara. Mas, enfim, vamos ver aqui com ele, que é assim, bora, na sala geral aqui, pra ele, assim, ele pegar e meter, vamos, meu filho, bora, fi. Bota bombe, né? Bombe defuse, filho, bombe defuse, filho, não, filho, não bota isso, hein, bora defuse, bombe defuse, isso aí, bombe defuse, 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 galera que sabe jogar, mano, graças a Deus, mano, porque tô cansado de cair em time ali, que os caras ficam mais perdidos que, que formiga no meio do asfalto, mano, meu amigo, cara. Os caras ficam, vão pra um lado, vão pro outro, vão pra um lado, vão pro outro, eita, fi. Bom, vamos aqui, cara, no mapa província, vamos ver o que é que a gente vai conseguir fazer, partiu, é nóis, e, cara, espero que Sandinho esteja no meu time, mano, que o Sandinho é mito da paçoca, então vai tá ajudando pra porra aí. Vou pegar, vou ficar de CT mesmo. Sandinho tá no meu time, glória a Deus, mano. Vamos ver aqui, hum, 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 eu vou dar uma treinadinha de AK já, vamos até dar uma treinadinha de AK aqui, mano. Isso aqui vai ser de suma importância esse pequeno treino, vamos ver aqui. Pra galera entrar, só entrou dois até agora. Eu não vi, eu acho que ele não botou sala fechada não, 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 a galera tá entrando, a galera tá entrando. Enquanto isso, vamos pegar uma faca aqui, eita porra. Ah, é porque não vem na faca, mas os caras não sabem brincar, mano. Será aí, eu vou sair matando com a cara, por muito que vai contar alguma coisa, porque não zoa na facosa, mano. Mais legal do cara ficar aqui assim, se matando, se matando, se matando, se matando. Sem graça, mano, sem graça. Bom, meu time aqui, Sandinho, eu, Marcos Vinícius, Levi Pro, Edu Gamer, Notimask, Caneque, MA, Server Crash, Nicolas, Geraltacuping Bom, pelo visto. E, mano, vou no que é outra, vamos no que é outra, é outra, meu filho, vamos no que é outra. Ô, mano, vou ir pra B, mano. Vou pra A. Todo mundo foi pra B? Alguém tem que cuidar da... Ó, então aqui, ó, já apareceu aqui. Já apareceu aqui, já. Filho de uma mãe, cara, me cegou, mano. Filho da mãe me cegou, velho. Mano, fiquei inutilizado aqui, mano. Fiquei totalmente inutilizado. Caraca, mano, que merda. Tá bom, perdeu a primeira. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer agora, na segunda partida. Até, mano, eu vou ver se eu tô gravando, velho. Tão gravando, glória a Deus. SMG, vamos pegar a UMP, óbvio, vamos ter que pegar a UMP. E vou ter que ir pra A, porque, mais uma vez, ninguém tá vindo pela A, mano. Meu Deus, nosso senhor do céu, quem é que vai me ajudar a segurar a A, mano? Tem que ficar aqui, mano. Salve aí pro Nicolas, aí tamo junto. Cara, dei uma varada lazarena do cara e não levei ainda, mano. Como assim, mano? Tirei 54 mil de dano do cara. É só dar um peido no cara que eu matava. Dei um pegãozinho, cara, não morreu, velho. Puta que merda, mano. Aí, aí, aí azeda. Aí azeda a criatividade do rapaz. Eita, filho. Vamos, filho, vamos, vamos, vamos. Vamos que tá 4 contra 1. Mano, pelo amor de Deus, cara. Alguém, alguém, alguém me ajuda na A, velho. Alguém? Ajuda, ó, pelo, pelo amor do pai amado. Amando. Mas o cara falando que o Sandinho tá de hack, mano. Meu amigo, nosso senhor do céu. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar só essas... Mano, vamos. Olha só. Acabei de pedir ajuda pros lazarentos pra alguém vir me ajudar. Ninguém é capaz de vir ajudar na bosta. Na bosta da A, mano. A coisa é incrível, velho. Bom, olha só. Tô sozinho na A de novo. Oi, filho. Cara, alguém me ajuda na A, mano. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda na A, velho. Cara, sem chance, mano. Sem chance, cara. Sem chance. Bom. Tá tenso, cara. Tá tenso. Pelo amor de Deus, Sandinho. Vamos me dar uma força, mano. Vamos me dar uma força ali pela A, mano. Alguém dá uma força pela A, mano. Geral veio pela A, mano. Mano, eu não entendi. Todo o clã, todo o time. Quatro. Quatro. Foram pela B. Correto? Correto. E o que que vai acontecer? Os caras plantaram na B. Na A, mano. Na B. Vai entender isso aí, velho. Vai entender isso aí, mano. Não tem explicação lógica, mano. De boa, mano. Não tem explicação lógica essa porra aí, mano. Vamos ver. Foi. O cara tá sozinho quando dá três de novo, mano. Os caras tão tudo B. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. O time todo ficou na B, mano. O time todo ficou na B. Os caras não conseguem segurar a B, mano. Os caras não conseguem segurar a bosta da B, mano. Vamos, Sandinho. Vamos, Sandinho. Sandinho. Pelo amor do pai, filho. Segura junto comigo, mano. Pelo amor de Deus, garoto. Tô sozinho na A de novo, mano. Ô, viado. Porra. Porra. Carrega. Mano, tá até. Olha só aqui, mano. Cara, eu com três. Contra três. Contra três. Sozinho. Mano. Puta que parte. Mano. Mano. Pelo amor de Deus, velho. Mano. Mano. Vamos ver aqui. Vamos ver. Mano, eu não falo mais nada. De boa. Eu não vou falar mais bosta nenhum. Os caras querem caçar é kill. Os caras não querem segurar os bomb. Os caras querem ir atrás de bosta de kill, mano. Porra, velho. Olha só. Olha só, mano. Os caras só querem ir atrás de kill, velho. Voltou um aqui, mano. Graças a Deus, uma boa alma. Uma viva alma aqui assim pra me ajudar, mano. Foi geral do time aqui, mano. Vamos plantar lá, mano. É óbvio que eles vão plantar lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Achei, 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 achei. Já vi o cara. Pergunta. Foi. É óbvio que eles vão plantar lá, mano. 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 Meu Deus do céu 3 barra 6 Chega a hora de a gente ligar o hack Vamos ter que ligar o hack Vamos ligar o hack Tá bom, quer ver comigo aqui O edu, o único que está aqui Vindo para dar reforço que não está atrás de kill É o edu Smocou ali Aqui é um lugar que não se smoke Ali não é um lugar bom para se smoke Dá uma pescada ali Cadê o cara? Cadê o cara? Só protege, só protege, só protege Boa Boa, boa, boa Agora finalmente o time jogou junto Finalmente o time jogou junto Vamos pegar de novo aqui o jogo de granada Já estamos com pistola, estamos com tudo Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Vamos jogar junto Mano, nem vou usar granada Vou ficar só de arma assim Segurar as granadas para depois Isso aqui não se faz Desmocar essa parte aqui não se faz Ali é Não tem visão nenhuma ali De quem é que está vindo bomba Quem não está Olha, vocês plantaram ali Olha, plantaram ali Nem sei se conseguiu lançar a flecha certo Olha Olha só que merda Vamos, vamos, vamos Oi Cara, mano Aquele um atrás de mim Tinha outro lá no canto Claro Mano, aquela smoke ali Não Vamos falar aqui, mano Não Smoke Daquele Aquele jeito, velho Pelo amor de Deus Tinha toda a visão, mano Toda a visão, velho Tinha toda a visão, pelo amor de Deus Não, mas é sério, velho O bagulho tinha toda a visão, mano Parece que o Que é beneficiar os TR, mano Aí como o cara vai ver Se os caras estão vindo para plantar Se os caras não estão, mano Não tem lógica isso aí, velho Aí, finalmente, mano Foi Foi Boa Foi, toma Só levar Só de Aí, caralho Aí sim, mano Aí sim, velho Aí fez uma smoke boa, mano Smoke legal Oh, glória, mano Tá bom A gente já empatou aqui Vamos ver aqui Mano, bagulho, cara Eu nem tô, mano Bagulho não é ir atrás de kill Bomb defuse, cara É uma coisa bem óbvia É mais bonito, cara É bonito tu ficar negativo E tu segurar e vencer Do que tu ficar positivo, mano E tu não ajudar o time, velho Tu perder, mano É a realidade Ó, e o que foi que aconteceu aqui, Camada? Fiquei sozinho O cara não quis vir mais ficar aqui comigo Dando reforço Então, simplesmente, ele cagou com o bagulho, mano Cagou, cagou, mano Tô sozinho Pronto aqui Mas vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo E deu tempo E toma facosa na moranga, viado Toma facosa Aí sim Eita, filho Que essa aqui foi tensa, hein, mano Meu amigo, cara Vamos lá, vamos lá Vamos de novo, cara Ó, preciso de alguém pra me ajudar Preciso de alguém Um só pra me ajudar Só um pra me ajudar, mano Aí, boa Mano, vou ter que ir lá pra ajudar Tá aqui, tá aqui, tá aqui Como que não levou, mano? Como que não levou, velho? Boa Uma gradadinha lá Toma, filho Mais um aqui Toma Meu, 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 meu Deixa eu defuso, eu defuso, eu defuso, cara Boa, time Aí sim, time Aí sim, time Ô, galera Eu vou deixar o link aí do canal do Sandin também Pra vocês estarem conferindo Mano Esse cara é um mito da porra Mano, olha só O cara tá O cara tá 18 barra 7 E, mano, vocês não vão acreditar O cara joga, velho Ele não tem as duas mãos, mano E olha só Como o cara joga pra porra Imagina se esse leque tivesse, velho Você é louco, mano Tocar aqui Naquela esmocadinha básica Tocar ali Tá, pro outro lado Vamos, vamos Vamos pro outro lado C4 tá pra cá C4 tá pra cá Vou ajudar aqui Eita porra Boa Carinha tá aqui Carinha tá aqui Foi, filho Toma Meu amigo Fui só no Rush Lazarenta Que sim, consegui levar Aí sim Levi Pro Foi o melhor jogador da rodada Eita Tô com 4 estrelas Olha só, mano Isso aqui que eu digo pra vocês Eu tô com menos kill Que o Sandinho ali e tudo mais Mas eu tô com 4 estrelas Por quê, camada? Porque eu tô fazendo barra de segurança Tô defendendo Tô defusando Eu tô fazendo os procedimentos Do defuso, galera Então, por isso que tem mais estrela ali, mano Eita, errei a granada E aqui Tem aqui Tem uma aqui Volta, 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 volta Recorre, recorre, recorre Eu não entendo como é que os caras não ficam cegos Eu não entendo como que os caras não ficam cegos Eu de verdade eu não entendo isso Tô chegando no profile, mano Olha o mapa Olha o mapa Olha o mapa Olha o mapa Quase, 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 quase Boa Jogo de nada Mas já era, mano Acabamos perdendo Tá bom 7 barra 7 Vamos que é Agora, cambada Bom Que Partida é essa aqui, mano Meu amigo Pegar uma pistola também Óbvio Já vamos pegar aqui Posição Pra não Pra ser rápido, mano Vai, vai, vai Corre, Begg Meu Deus do céu Begg Já vamos pegar Vamos esmocar ali de novo Foi aqui Mano, quem foi que atirou a flecha? Mano, quem foi que atirou a flecha? Eita porra O cara tá deslizando ali, velho Hum, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eles estão lá Meu amigo Olha que ferrou, mano Foi Foi Boa Vamos cuidar pra levar Vamos cuidar pra levar Eles vão Eles vão iar, mano Eles vão iar, velho Eles vão iar Passou pra cá Passou pra cá Só leve sim, mano Leve sim, mano Meu amigo Estou mesmo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai dar tempo Vai dar tempo Não Mano Velho, eu jurei que os caras estavam lá do outro lado Meu Deus do céu, mano Mas velho, valeu a zoeira, mano Isso aqui que é uma bomba de fúzica Isso aqui que é uma partida de bomba de fúzica No início ali, mano, se não fosse aquela Putaria de brincadeira ali, velho Os caras iam atrás de kill ali A gente até tinha ganhado Mas mano, isso aqui que é uma bomba de fúzica O time dá suporte lá na A Dá suporte na B Já vai lá e esmoca Mano, isso aqui que é uma partida Olha só, 8x7 a gente perdeu Mas isso aqui é uma partida que valeu a pena perder Foi uma ótima partida Porque teve ajuda do time Depois do quinto round, quarto round Depois do quinto round teve ajuda do time O time começou a focar na partida Depois do quinto round E mano, a gente quase fez uma virada E cara, foi muito top Mandar um salve pra geral aí, que participou Mandar um salve pro Sandinho O canal dele vai estar na descrição E galera, também foi o Sandinho que falou no início do vídeo Lembrando velho O Sandinho não tem as duas mãos E olha o que esse mito aí faz Na moral, joga pra porra Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça da gente lá que tá ajudando A divulgação do canal Mano, dei umas nubadas no início Depois consegui melhorando Mas como eu falei, o bagulho da Bomb Defuse Não é ir atrás de kill O negócio, cambado É a gente pegar e fazer a Bomb Defuse Fazer proteção de CT Fazer o Rust TR Mas sempre tentando ajudar o time Trabalhar junto com o time Porque Bomb Defuse não é independência Bomb Defuse é união do time pra poder funcionar Então galera, esse foi o vídeo de hoje Pra eles gostarem Chega de enrolar E valeu Como é que é, maninhos? Estou aqui no canal do JTOP Pra recomendar o meu canal pra vocês Onde eu faço vídeos de highlights Dicas e lives Se você gosta desse tipo de conteúdo É só passar lá e se inscrever Fui